Eu tenho dois amores Que em nada são iguais Mas não tenho a certeza De qual eu vou Gosto mais Mas não tenho a certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Que em nada são iguais O meu louro e acontece entre nós Amor ternura Tal hora que até parece o sol da minha loucura Mas a outra está morena Tal e qual o homem quer Porque embora mais pequena Ela é muito mais mulher Eu tenho dois amores Que em nada são iguais Mas não tenho a certeza De qual eu gosto mais Mas não tenho a certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Que em nada são iguais Meu coração continua sem saber o que fazer É melhor amar as duas Sem uma doutra saber Enquanto isto não se acabe Eu já penso em tanta vez Porque enquanto ninguém se sabe Somos felizes os três O meu louro e acontece entre nós Amor ternura Tal hora que até parece o sol da minha loucura Mas a outra está morena Tal e qual o homem quer Porque embora mais pequena Ela é muito mais mulher Meu coração continua sem saber o que fazer É melhor amar as duas Sem uma doutra saber Enquanto isto não se acabe Eu já se apensei tanta vez Porque enquanto ninguém sabe Somos felizes os três Eu já se apensei tanta vez